Amigo internauta, amigo telespectador, tudo o que poderia ser feito pelo governo Temer, já foi feito. Cedeu tudo o que tinha e o que não tinha, a ponto até de comprometer a programação estabelecida de reestabelecimento da economia. Agora, alguém pode perguntar, mas por que é que o país não volta à sua normalidade? Muito simples, o governo não tem credibilidade. Mesmo os caminhoneiros fechando, todo mundo fechando lá, acordado, assinado, todos os grupos de representação, os caminhoneiros já assinaram o pacto. Mas aqui na base, as pessoas não acreditam. E aí vem o outro fator. É que no seio, no âmago do brasileiro, que está apoiando decisivamente esta paralisação, eles almejavam um outro resultado. E a capilaridade dos caminhoneiros também desejava um outro resultado. A queda de Michel Temer. E a queda não ocorreu. Por isso fica uma certa frustração. E alguns segmentos, apoiando os caminhoneiros, vão incitando para que o país não volte à normalidade. Alguém pode perguntar, mas por que é que Temer não cai com toda essa fragilidade? Por uma questão muito simples. Temer já está morto. Restam-lhe poucos tempos. São meses. Segundo semestre. Tem as eleições. Vamos escolher um novo governo. Então, não compensa para o país uma ruptura. Agora, quando vamos ser um novo governo em janeiro, uma eleição agora, tem a Copa do Mundo, tem outras festas. Então, não é se livrar de Temer, desse resto de tempo que lhe falta. E torcer que ele não faça mais bobagem, como vem fazendo até agora. É por isso que não compensa. Não existe movimento de forças armadas de querer derrubar Temer. Afinal de contas, as instituições estão funcionando normalmente. O governo é fraco. O governo já morreu. Então, é esperar a hora de sepultá-lo. Mas, quando ele sair, no tempo certo. Portanto, é voltar à normalidade do país e fazer uma boa escolha. Este é o caminho. Pelo sim, pelo não, esta é a Ana.